Oi, pessoal! E foi publicado hoje o edital da primeira edição do Exame de Suficiência de 2020. O exame, que visa obtenção de registro na categoria Contador, pode ser prestado pelos bachareis e estudantes do último ano letivo do curso de Ciências Contáveis. As inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, nos sites da ConsulPlan do CFC de 10 de fevereiro ao dia 12 de março. Para efetuar a inscrição, é imprescindível a informação do CPF e a taxa é de R$ 110,00. A prova será aplicada no dia 19 de abril pela manhã, das 9h30 às 13h30 no horário oficial de Brasília. Os locais de realização de prova serão divulgados no dia 13 de abril, nos sites da ConsulPlan do CFC. Não deixe de ler o edital que já está disponível para consulta. Acompanhe essa e outras notícias nos nossos meios de comunicação. E não deixe de seguir a gente nas redes sociais. Até semana que vem. Tchau!